Oi fofoqueiros, a Renatinha inventou de jogar dama com o peixe, mas na verdade a Renatinha nem sabe. E foi uma graça, o Ítalo quase passa mal de tanto rir. Imagine, porém a Renatinha sabe né, que o Ítalo bebendo ela pode conquistar tudo e pedir tudo que o Ítalo libera. Então primeiro ela se divertiu, divertiu todo mundo e o peixe ficou sem entender essa jogada dela gente. Foi muito hilário, vocês precisam ver. A Renatinha é uma menina especial, porém sabe fazer as pessoas rirem. Mas depois que acabou o jogo, ela foi num cantinho e pediu, como sempre né, o salão, unha, tudo. Aproveitou que o Ítalo tá enchendo a cara e olha só como foi a reação dele. Confira o vídeo e assiste até o final. Quem é pá e quem é ímpa? Eu sou ímpa. Eu sou pá. Eu sou pá. Eu sou pá, cacete. Eu sou ímpa. Bora. Vai, mandou a minha ímpa. Deu ímpa. Bora, tá bom. Se eu ganhar, você vai pagar uma pessoa. Vai Renata, só pra lá. Se eu ganhar, eu não vou pagar uma coisa mais. Ai, meninha. Puxa. Só pra... Vai pagar uma pessoa comer merda. Sobra, Renata. Eita, chocada com o cara. Eita, peixinho. Eita, peixinho. Pega o pé, viu? Pega o carro. Eita. Eita. Tu joga. Tu mexe as duas. Eu vou bichar na roupa. Eu vou bichar na roupa. Não mexe nas pretas de jeito nenhum, né? Mas o porte não está. Pelo amor de Deus. Uma domei já. Uma domei já. Faz branco. E pega as pretas, viu, Renata? Tá. Eita. Eita, que ladrão miserável. Eita. Aí, joga meu pão. Que jogada pão é essa, hein? Olha agora. E agora, Renata? Eu vou bichar na roupa. Pode um pé suar umas coisas, né? Eu vou bichar na roupa. Vai, Renata. Pega logo de duas, filha. Ai, que peninha. Rapaz, é o pessoal que nem bom. Que joga é esse? Que joga é esse? De dama, que eu nunca joguei. Pelo amor de Deus. Pega logo de três, Renata. De três, logo de três. Vou ganhar, meu filho. Vai, joguei. Ah, que peninha. Radebi a cervejinha. Pelo amor, eu sou mamanhão. Olha aí, ó. Pá, pá, virei dama. E aí? Fazer o que na tua vida. Sopra, filho. Com a dama. Com a dama, meu peixinho. Pega a dama. Eu vou bichar na roupa. Eu vou bichar na roupa. Pega todos, Renata. Pega logo quatro, filha. Ele tem uma mais que tu, velho. Pega logo quatro, filha. Eita, soprou aí, ó. Errou, viu, peixinho? Honra! Pega o agacho de você. Beba! Beba! Beba, peixinho! Eu vou bichar. Eu vou bichar. Eu vou bichar. Beba, peixinho. Beba, peixinho. Tem que beber. Perdeu. Tem uma partida aí, Italo. Vamos rolar o outro. Revanche, é. Vai, não, tudo ou nada. Tudo ou nada, né? É, vai. Tudo ou nada, vai. Agora o seu vier é pra beber, viu? Bora. Vou montar o jogainho, vou montar. Vai, bebê de gol, querido. Eu vou beber ainda. Agora eu sei como é que é, viu, o jogo. É que é revanche. Agora eu sei como é que é. Revanche. Tá, tudo errado. Ela tem um hack, né? Agora eu peguei a manha. Então, é. Como é que tu conseguiu ganhar, hein, filha? Isso existe, mo. Tá gravado. É bom, cheio. Calma, deixa eu montar o resto do jogo, tá? Como se ganhar? A Rádio dessa se fez. Toda. É parecido com o xadrez, mano. Impa. É o quê? Pá. 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 É impa, vai. Pá. Agora é carro. Impa. Impa. Pá. Pá. Renata, ou é impa, olha. Ou é impa, tem duas coisas. Impa ou pá. Duas e meia e já. Duas e meia e já. Escolheu o quê. Quem é o quê, menino? Não se fio, não. É tu, é eu. É eu que é. Eu sou impa. Quem é impa? Bora começar. Quem é impa? Eu. Eu ganhei, então. Não, vamos lá. Tu é o quê, Px? Sou pá. E tu é o quê? Sim, tá. Dois, três e meia e já. Pá, ganhei, joguei. Ah, que peninha. Cadê o Px, ó? Sou. Sou. Jogado, jogado, jogado. Não conhece, meu amor. Que que vem? Pegou outro negativo. A três, isso, cara. Só pegou tudo. Só pegou tudo, Renata. Agora é eu, agora é eu. É, pra você, meu amor. Cadê você? E aí? Ok. Oh, ho, ho, Renata. E aí? É a vez dela. Oh, ho, ho, mais. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Enali, 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 enali. Enali. Renata, 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 renata. Oh, ho, 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 ho. Eu bebendo e quem se aproveita. Não tô bebendo não, hein? Hum? Tô bebendo não. Tá assim, não, amor, viu? A gente quer pedir o quê? Um lookzinho, cabelo e tal hoje. Quer comprar roupa no shopping. Isso aqui tem, moleque. Só isso, né? E um tênisinho também. Só a roupa e o tênis, volta pra casa. É, tá bom. E umas maquiagens balas. Pronto, só a maquiagem e a roupa, pronto. Opa. Um tênisinho de graça, né? Então, vai no shopping e volta direto. Sem salão. Ah, senhora, eu tenho que me periquitar pra hoje à noite. Eu vou ficar... Eu vou ficar feia pra quê? Hum? 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 Um tênis e o salão. Pronto, liberei. Pronto. Fechou? Fechou. Pronto, tá certo. Fechado. Você aproveitou e me beba, né? Não, mano, só tem que... Quando eu bebo, vocês sabem que não é nada leve, né? Aí, Renato, vem e me pede 30 mil coisas. Eu assim, ó. Faço o quê? Não vou querer lá perrar no meu pé, né? Libero. Precisa de mais alguma coisa? Ó, o Miguel. O Miguel quer me deitar mesmo, né? O carro dela chegou. O carro de quem? Tá do lado. Chegou. Ei, derra. Fiquei acordar ela pra chamar ela. Ei, o que foi isso, parceira? Hoje foi o fim da carreira, eu vou continuar, viu? Eu não quero nem fim. Eu já chatei mais, viu? Te espero mais tarde, viu? Mas ela disse assim, ó. Se eu não derrubar todo mundo, eu caio. Caiu. Eu caio? Tamo aqui, hein? Vem, vai com a mãozinha. 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 Obrigado.